Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer a caldeirada de cordeiro de leite com espumante. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 kg de cordeiro de leite cortado em pedaços e os respectivos miúdos. 2 dentes de alho esmagados 1 folha de louro 1 malagueta 1 raminho de salsa 1 raminho de alecrim 50 g de banha de porco 2 colheres de sopa de azeite 1 cebola grande cortada em rodelas meia lua 1 pimento verde pequeno cortado em tiras 380 g de tomates maduros sem pele e sem sementes cortados em cubos 800 g de batatas cortadas em cubos 0,5 litro de espumante bruto Sal e colorau Numa tigela, tempere o cordeiro com sal e colorau. Junte os alhos e envolva bem. Junte o raminho de alecrim, a folha de louro, o raminho de salsa e a malagueta. Regue tudo com o espumante e deixe-o marinar durante 3 horas. Num tacho, leve ao lume a banha e deixe aquecer. Frite a carne e os miúdos escorridos. Quando a carne estiver lourinha, retire-a para um prato. A gordura que ficou, junte o azeite, a cebola, o tomate e o pimento. Mexa e deixe refogar em lume forte durante 2 minutos. Volte a juntar os pedaços de carne e adicione as batatas. Envolva tudo muito bem. Junte todo o marinado e deixe-o cozinhar em lume médio, entre 30 a 40 minutos. Depois de tudo cozido, está pronto a servir. Acompanhe este prato com fatias de pão frito. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!